Música Foi uma possibilidade nova de vida que se abriu para ele, porque ele não tinha muitas alternativas, não tinha muito o que a gente sonhar com ele, para ele. Com isso, realmente mudou a perspectiva de vida nossa e dele. O Guilherme nasceu em agosto de 2010. Com três meses de idade, ele teve uma picada de inseto que acarretou em uma osteomielite na fronte. É uma infecção no osso. E isso já era muito raro. Até os oito meses de idade, ele ainda teve mais outros dois episódios de infecção. Foi quando o pediatra resolveu acionar um imunologista, que depois de uma bateria de exames, identificou que ele tinha essa doença, chamada doença granulomatosa crônica, que acarreta no fato dele não ter imunidade a fungo e bactéria. Quando a gente recebeu a notícia, o mundo vem abaixo. A gente começou a pensar em todas as restrições que uma pessoa com essa doença passaria a ter, além de não ter uma perspectiva de vida muito longa. Coisas que você gosta, que você gostaria de valores até, de passar para o seu filho e de saber que, olha, as coisas vão ser diferentes. Ou que ele não vai poder ter opção. A gente também ficaria restrito e sem poder mostrar essas coisas para ele. Existe uma solução? Existe uma possibilidade de cura? Se existe, a gente vai atrás. A alternativa que foi dada para a gente seria ou mantê-lo com medicamentos severos de profilaxia o resto da vida, ou partir para localizar um doador para fazer um transplante de medula óssea. Quando a gente soube que a gente precisava de doadores, precisava localizar um doador nacional, a gente imediatamente divulgou para os meus amigos um e-mail, contando a nossa história, contando as nossas angústias e pedindo para as pessoas se cadastrarem. A gente montou um blog porque as pessoas estavam curiosas, querendo saber como é que estava o desenvolvimento do tratamento dele. E as pessoas se solidarizavam muito. No Inca, a gente ficou sabendo que muitas pessoas foram se cadastrar em nome do Guilherme. Então a gente se cadastrou no Inca, na lista de receptores doadores de medula, no REREM. Buscou no Banco Nacional, hoje o Brasil é o terceiro maior banco do mundo, com 2,5 milhões de cadastrados, mas a gente não localizou. Precisaria ser 100% compatível. E na busca internacional a gente achou esse doador na Alemanha. Ele recebeu as células, a medula, no dia 21 de outubro. E desde então a gente vem passando por um processo pós-transplante, que é bastante difícil em função das doenças que podem acontecer, da quimioterapia em função da imunidade zero dele e em função da medula nova ainda depender de um tempo para começar a funcionar. E isso demorou em torno de 20 dias para acontecer no caso do Guilherme. A gente sempre teve um espírito muito grande de trabalho em equipe, né? Então a gente sabia que a gente precisa dos médicos, a gente precisa da equipe de enfermagem. E aqui a gente encontrou uma equipe top de linha. E não só de profissionais muito competentes e eficientes, mas também que se dão muito na profissão. Eles realmente se envolvem, gostam do que fazem. E isso fez a diferença. Então a gente passou a ter um carinho muito grande pela equipe aqui, dos enfermeiros todos, da gente se envolver mesmo com os médicos. A gente tem muito a agradecer a todos eles aqui. Se cadastrar para ser um doador de medula é uma coisa muito simples. E a gente tem muito a agradecer a pessoa que doou para o Guilherme e a todas as pessoas que estão cadastradas. É um ato de amor. Você abre possibilidades de cura para várias pessoas que aguardam por um transplante de medula óssea para ter uma vida nova. Basta olhar para o olhinho dele e a gente vai se reafirmando, vai se renovando, vai se mantendo de pé. Agora ele tem opções de viver. Então que ele seja muito feliz em qualquer caminho aí, que ele é o Guilherme, sem dúvida.